O que é isso? Já não se ouvem em meu povo aqueles cantos de trilha, aqueles cantos de trilha. Já não se ouvem em meu povo aqueles cantos de trilha, nem mozo por os caminhos com mulas, com campanillas. Já não se ouvem em meu povo aqueles cantos de trilha. Já não se ouvem em meu povo aqueles cantos de trilha. Já não se ouvem em meu povo aqueles cantos de trilha. Já não se ouvem em meu povo aqueles cantos de trilha. Já não se ouvem em meu povo aqueles cantos de trilha. Já não se ouvem em meu povo aqueles cantos de trilha. Já não se ouvem em meu povo aqueles cantos de trilha. Já não se ouvem em meu povo aqueles cantos de trilha. Já não se ouvem em meu povo aqueles cantos de trilha. Já não se ouvem em meu povo aqueles cantos de trilha. Já não se ouvem em meu povo aqueles cantos de trilha. Já não se ouvem em meu povo Aunque atéimiém. Já não se como me fazerezacre Por umえば? Tio por los aires para abonar la cosecha Y se hace hierro conmigo, yo no moriré jamás En cada estira que nasca, volveré a resucitar Llevame, levame a mi extrema luna Y a ti dejame mi tierra Tio por los aires para abonar la cosecha Llevame, levame a mi extrema luna Y a ti dejame mi tierra Tio por los aires para abonar la cosecha